Huck! Huck! Não está aqui. Mas onde é que ele se meteu? Huck! O que é que estás a fazer? Estava a fazer ginástica. Queres tomar um pequeno almoço comigo? Oh, não, obrigado. Eu tenho fome. Trouxe-te umas chantes. Oh, Santos, que bom. Então guardo isto para comer mais tarde. Obrigado, Jim. Que bom aspecto. Ah, que delícia. Huck, acaso tu lavaste a cara? A cara? Porquê? Não a lavaste. Desculpa! Ai, ai, ai! Por favor! Espera! Eu vou buscar água. Toma! Olá! Trouxe leite para beber. Gostas? Bebeste um leite de pressa demais Então, estava bom? Estava ótimo Obrigado, Tom Isto é para ti Oh, lagartas Obrigado Que nojo Não há problema Anda, vamos para a escola Até logo Até logo Até logo Comi tanto Oh, desculpa Quase me esqueci do teu pequeno almoço Anda Ei, Trish, que sorte Dê-me mais um pão Não, não, não Ora Espera aí Arruma-te o que te chamas Toma lá mais um pãozinho Obrigado Ok, tu por acaso andas na escola Eu não Mas devias andar O meu pai nunca me disse para ir à escola São os inúteis é que andam na escola a perder tempo A escola não te vai ajudar a ganhar a vida Por isso O que é que diz aí, xerife? Tu não sabes ler? Ah, sei, mas fui picado por uma abelha no olho e não vejo nada É o Índio Joe, um fora da lei Índio Joe? Que horror Xerife, o que foi que o Índio Joe fez desta vez? Assaltou um banco numa povoação perto daqui Ai, que horror Pronto, já está Ah, que bonito Sonhas muito bem Obrigada Ora, não tens de que ir Queres encontrar-te comigo amanhã nas traseiras da igreja? Nas traseiras da igreja? Sim, tenho uma coisa para te dizer A mim? É importante Está bem Ah, tu és tão bonita, Becky O meu coração está cativo dos teus encantos Ah, então, Tom Qual é o problema, Becky? Ah, está tudo vermelho Sim O que é que estás a comer? Lagarde seco É bom para as borbulhas Que nojo, achas? Ah, não sei O meu tio tem uma receita que é muito boa para as borbulhas Ah, a sério? Ai, 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 ai Diz-me lá como é que é Quer experimentar? Sim, se achas que resulta Vai ao cemitério Ah, o quê? À meia-noite em ponto Levas contigo um gato morto Vou sozinho Não estás com medo, pois não? Não tenho medo nenhum Ai, 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 ai O cemitério é um lugar como os outros Quando chegares ao cemitério Diriges-te a um túmulo qualquer Depois viras-lhe as costas E dizes as palavras mágicas O diabo anda de fato O gato segue contente A borbulha segue o gato Não há borbulha que aguente Ai, 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 ai Ai, ai, ai Quem está aí? Parece-me que é a voz do xerife Tu estavas a falar comigo, xerife O quê? Mas tu és o... Acertaste, xerife Eu sou o Índio Joe O Índio Joe 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 Deixas-te sofrir, Joe Acho que tu vai haver problema Com medo com o que ele está Nem vai ser capaz de falar Quem está aí? Quem é? Quem é? Hummm Olha, é o Ratus, o Tover Ah, não! Tira-me essa porcaria daqui! Sim! Sabes muito bem que odeio ratos! Deita-o fora! Eu não sabia que tinhas pés de ratos! Eu não tenho medo de nada! Olha, está ali! Olha ali! O índio já voltou! Ah, são lindas! Oh, Becky! Tu por acaso alguma vez tiveste noiva? Noiva? Não, nunca! Então nesse caso nunca pensaste em casar! Para quê? Não, nunca pensaste em casar! Como queres ficar noiva? Como é? Como é? É dizer a um rapaz que não gostas de mais ninguém a não ser dele! Eu gosto de ti! E ainda bem que gostas! Bom, agora é a tua vez! Diz-me que gostas de mim! Vá lá, diz! Vira a cara para lá que eu digo-te! Está bem! Tom, não podes dizer a ninguém! Sim! Não dizes pois não? Prometes? Sim! Bom! Eu também gosto de ti! Ah! Obrigado Becky! Pronto! E agora só falta o beijo! Beijo? Tem de ser? Claro tem! Afinal vais passar a ser a minha namorada! Está bem! Tom! Amy! Tom! Tom! Eu pensava que eu era a tua namorada! Bem! Tom! Tom! Quero que me explique-te tudo! Explica-te imediatamente! Oh! Ah! Ah! Cabe-se! Vá daí! Oh! Espera Becky! Espera Amy! Ah! Becky! Ah! Becky! Vá lá! O que é que tens? Deixa-me ficar sossegado na cama! O que é que se passa? Por favor! Olá malta! Olá Tom! Ah! Ele hoje está mal disposto! Hum! Não é o único! Estás a sentir-te bem, Huck! Deixa-me ficar na cama! O problema dele deve ser sono! Mas está assim desde manhã! Ah! Eu hoje também não devia ter saído da cama! Sangaste com a Becky? O que é eu? Porquê? Sim, tu! Ah! Mas que ideia tão parva! Eu quero lá saber da Becky! Ela é só uma miudinha! A sério? Claro que sim! Eu já sou crescido! Sou praticamente um adulto! Tenho uma ótima ideia! Ah! Vamos formar um bando de piratas! Piratas? Piratas! Agora é no meu teste! Eu sou o Tom Sawyer! O Vingador do Mar das Caraíbas! Piratas! O navio está ali! Jim! Acende o farol! Ah! O quê? Huck! Acende o farol! O farol! Já chegou! Está a fazer muito fundo com o farol! Muito bem! Já acendemos o farol! Precisamos de uma sanha! A sanha é... Sabre! 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 Prontos para disparar! Está carregado! Fogo! 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 Go-Fogo! Boa! Fogo! Um navio mesmo vem sendo! Fogo! Aparei! Jorge! Acordo! Com que então, vocês também são piratas! Sim! Sou o Tom Sawyer, o vingador do Mar das Caraíbas! Eu sou George Harper, o terrível desordeiro do Atlântico. Vingador, queres juntar-te a nós? Sabes a senha? A senha? Não faço ideia. Se não sabes a senha, não podes juntar-te a nós. Nesse caso, temos de lutar. Vamos ver quem é o mais medricas. Parece interessante. Como é que o descobrimos? Então, e se fôssemos à mansão assombrada? Mansão assombrada! Há uma casa velha ao sul da cidade. Até os adultos raramente vão lá. Estaremos lá à meia-noite em ponto. Então, tens medo, Tom? Não, não tenho. O que é que vamos lá fazer? Fazemos uma marca numa das paredes da mansão. Está combinado, não é, Haku? Ah, sim. E a festa ainda não acabou. Não posso sair de casa Então parece que o Jim se encolheu, hã? Então, vamos embora, Tom Claro Houve dois piratas que não apareceram Ora, os madricas que fiquem em casa Também acho A casa é ali Fazemos uma marca numa das paredes e vimos-nos embora Está bem? Está Nós vamos para este lado Vamos, Jorge Embora Sanha Sabre 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 George, não corras tão depressa, pá É, então, anda depressa, parvalhão mestre Tenho que descansar Mas que grande parvalhão, não pares, anda Espera Hã? É, Hã? 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 Ah, não é nada, nada Tom, não tens medo? Hã? Claro que não tenho medo Hã? E tu tens medo, Hã? Não Não tenho Vem, um bocadinho O que é que disseste? Hã? Nada! O que é que aconteceu? Olha! Aquilo é uma campa! Não é, Jorge? Claro! Estamos no cemitério! Finalmente! A casa já aqui! Jorge! O que é? Não quero entrar lá dentro! Pode ser perigoso! Claro que entramos! Não! Não quero ir! Não quero ir! Deixem-te aqui, se ouviste, Ben! Ficou qualquer coisa a brilhar! Tenho medo! Vamos ser apanhados por um fantasma! Para de chorar! Para! Ben, não me puxes! Já te disse para não me puxares! Não estou a puxar, Jorge! Já te disse! Ahhhh! Jorge! Vai! Oh! Uh! Chegávamos à casa! Sim, o Jorge e o Ben ainda não chegaram! Ah! Não, espera! Espera! Que tal nesta parede? Parece-me bem. O que foi? O que foi? É um fantasma! Não! É um homem! Quem está aí? Vamos a escondermos! Quem é aquele? Olha aí! Vá lá, sai daí! Velho, para com isso! Não vês que não está aqui ninguém? Eu tenho a certeza que eu vi passos! Estás a ficar muito nervoso! Olá, Joe! Gosto-me muito a dizer isto! Mas por que não nos vamos embora? Já ganhámos dinheiro suficiente nesta terra! Velho! Quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Eu voltei a esta terra porque quero vingar-me do que ele fez. Não é por causa do dinheiro! Estás a ficar muito nervoso! Estás a ficar muito nervoso! Estás a ficar muito nervoso! Não podes a fazer-me repetir isto! É na parte! Tu tens uma força inacreditável! Isto, só isto! Mas o que é isto? É o Índio Joe! Tem a cabeça a prémio! Se ele nos apanhar, dá cabo de nós como fez ao xerife! O quê? Vamos embora! E aí? Eu acho que vai de nada! Iroga! E aí? Ah! 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 Eram dois miúdos. Agora, bolas. Vamos descansar um bocadinho, está bem? Estás maluco? Queres que ele nos apanha? Apanhamos, não! Ontem à noite, ele deu uma ganda sova ao xerife no cemitério. Mas quem será esse tal homem de quem ele anda atrás? Não sei, mas temos de manter isto em segredo. Porquê? Se contarmos isto a alguém, ele vai saber que fomos nós. E depois desfaz-nos aos bocadinhos. Pois é. Mas não te preocupes. Ele não sabe quem somos. E se guardarmos segredo, nunca sabrá. Tens razão. Não sei. Tive uma ideia. Para que é isso? Vamos fazer um juramento. Não contamos nada a ninguém sobre esta noite. Juramos sobre esta pedra. Sim. Olá, bom dia. Olá, Jim. Bom dia. Desculpe não ter aparecido, mas não pude sair de casa. Então, como é que correram as coisas? Hum... Tivemos medo, nem conseguimos entrar. Fugiram. Hum... Se eu tivesse conseguido ir, talvez as coisas fossem diferentes. Quem me deram ela ter arrestado? Oh! Oh! As borbulhas! As borbulhas! As borbulhas! As borbulhas! Desapareceram! Ah! Estão completamente curado. A história do cemitério deu resultado. Ah! O gato segue contente. A borbulha segue o gato. Não há borbulha que aguente! Ah! 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 Desculpa, Jim. Não pude dizer-te o que realmente aconteceu. Não posso contar o segredo nem sequer ao Jim. Nós juramos. E um juramento é um juramento.